O Thiago Carvalho acompanhou o desembarque dos jogadores, vitoriosos campeões da Copa do Brasil do Flamengo. O Flamengo desembarcou no Rio de Janeiro nos primeiros minutos dessa segunda-feira. Multicampeão pela equipe, mas agora com a abraçadeira de capitão, Gerson, parou para conversar com jornalistas. Feliz pelo título, feliz ainda mais pelo desempenho da equipe, feliz pela minha volta por cima no momento do físico que eu passei. A gente merece, vamos comemorar e a equipe toda está de parabéns. Quem também conversou com a imprensa foi o zagueiro Léo Ortiz. Léo, que foi convocado para a Seleção Brasileira semana, falou sobre o primeiro título conquistado com a camisa rubro-negra. Estou muito feliz, surgiu essa convocação no meio de tudo isso, nem pude desfrutar tanto, porque estava no meio da concentração para o jogo, mas muito feliz com o momento, com o primeiro título jogando mesmo com o Flamengo e o título da Copa do Brasil, que é muito importante. E agora, desfrutar dessa convocação também e aproveitar esse tempo lá com a Seleção Brasileira. Um dos principais assuntos do domingo foi a declaração de Gabigol, dizendo que está encerrando o ciclo no Flamengo. Lembrando que o atacante ainda tem contrato com o rubro-negro até o final de dezembro. Marcos Bras, quando desembarcou aqui no Rio de Janeiro, foi cobrado por poucos torcedores que vieram ao Aeroporto Internacional do Rio sobre a saída de Gabigol. E ele comentou o assunto. O Cruzeiro fez uma proposta mais firme e, segundo as informações que a gente tem, esse poderia ser o caminho. Eu trato com muita tranquilidade, muita... Muita... Muita transparência também, muita... Ele já poderia fazer isso há quase quatro meses atrás. Quando um jogador está faltando... Está no último ano de contrato, seis meses de contrato, ele pode assinar com outro clube e informar o seu empregador, ao clube que ele está vigente com o contrato. Isso não foi feito. Talvez isso possa acontecer nos próximos dias. Felipe Luiz foi uma das pessoas mais festejadas no desembarque, mas não conversou com os jornalistas. Por outro lado, Marcos Braz aproveitou para falar sobre a efetivação de Felipe Luiz no cargo de treinador profissional e a primeira conquista de Felipe nessa função. A gente coloca ele no sub-17, daqui a pouco vai para o sub-20, dá tudo certo e agora está nesse projeto que não é mais projeto. O Felipe Luiz é um técnico de futebol profissional, que está no começo da carreira e é muito gratificante ter participado desse processo inteiro, ainda mais com a relação e com a confiança que eu tenho com o Felipe Luiz, uma relação mútua em que espero que ele continue no ano que vem, ainda nos danos de bastante título. Agora o Flamengo volta a campo na próxima quarta-feira, quando recebe o Atlético Mineiro novamente, só que pelo Campeonato Brasileiro e no Maracanã.